E aí, cambada de YouTube, beleza? Tranquilo? Vamos ali no Opicaylo comigo, trocar o óleo da moto Eu troco, como a gente não anda, passa quase seis meses sem andar Eu não troco a por milhagem, porque eu nunca consigo rodar o tanto de milha ou quilômetros Que precisa o óleo, porque eu uso um óleo especial Eu uso o óleo especial Que é... Usado pelos pilotos de corrida É o Cycling Full sintético Caraca, bicho, eu troquei as pedaleiras E elas são altas Onde está o meu joelho? Caramba Olha, é todo só de short e camiseta, velho Hoje, uhul, o verão está chegando É bom demais Abraço para o meu amigo André, do Real no Canadá E, pô, ele voltou agora de viagem Querendo ver os vídeos, hein, André Abraço para o nosso amigo também, Fred Os Labates, dos Labates, dos Labates no Canadá Estou acompanhando muito eles lá, porque é brother, velho Claro que eu não deixo de acompanhar nunca Tchocoso, Sassá, porra, Sandro, Filipinho, uma galera da Califórnia, também como o pessoal da Flórida, porra Entendeu? Eu acompanho muito o Conquistando América, o American Cut Apesar que o American Cut e o Alex, ele não está de férias Galera, ele está de férias, não arreta o cara Já, já ele volta aí Há um filho da puta aqui na minha frente Vou voltar em Trump Vou dar uma suada no ouvido dele Deixar esse filho da puta surdo Então galera, é o seguinte Esse videozinho para a gente ir lá trocar o óleo da Maria Bonita Bom, aí ó, já é um condomínio igual esse aqui Desculpa os vídeos que eu postei lá do Moto América, galera Eu estou postando aos poucos porque eu fiz muita sequência de vídeo Estou juntando tudo para ficar num só, entendeu? Porque senão fica muito doido Fica muito comprido os vídeos Aí eu estou dando uma selecionada nos melhores Para poder... E eu fui no sábado Eu não fui no dia da corrida do Supermoto Que corre o Tony, Elias, que é da Suzuki E o Josh Hayes, que é da Yamaha Entendeu? Eles estão brigando aí O Bobier também, que é companheiro do... O Cameron Bobier, que é o companheiro do Josh Hayes Não consegui filmar Peguei a cidadura dos caras Mas eu postei foto lá deles Pegou a gente de surpresa, pô Aí eu... Só consegui pegar umas fotos dele lá Mas foi massa Então vão assistindo aí aos pouquinhos Beleza Tem mais acho que um ou dois vídeos para me colocar lá Aí... Só para o ano Volta a América de novo Só que para o ano eu não vou de moto Eu vou de carro Porque eu vou levar barraca Vou levar família E... A gente vai chegar cedo lá Abrir os portões e ficar lá até de noite Aí eu vou fazer vídeo legal Tentar fazer vídeo com os caras Eu inverti o câmbio Porque eu troquei as pedaleiras Aí eu tô... Me acostumando com as marchas de novo Beleza Um... 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 É o câmbio GP É o seguinte, a primeira é pra cima E todas as marchas pra baixo Eu acho melhor É minha opinião É que A pedaleira antiga Ela não me dava essa opção Da vareta passar por fora Pra mim poder inverter Entendeu? Então eu tive que comprar umas pedaleiras Tô fazendo um teste com elas Ela veio Dizendo que era GP Só que quando chegou aqui O encaixe dela não é Eu tive que fazer uma adaptação Usar a antiga e fazer a adaptação Mas tá sob controle E elas são boas Ela realmente é GP Tá na altura de GP Ela é mais alta Mas tá legal Eu não estou sentindo legal aqui Agora É questão de acostumar também Fazer um... Eu não pude fazer esse... Por dentro da oficina Porque é o seguinte Eu levei três horas pra instalar ela Porque teve muita adaptação Na haste Depois eu vou mostrar pra vocês Então não cobra de mim Mas eu vou fazer um vídeo Que é mostrando Colocando os grips daqui de lado do tanque E trocando os retrovisores E colocando um hastezinho aqui Que é pra colocar a... A... A câmera 360 Eu não tô gravando muito vídeo em 360 Galera Porque é o seguinte O... Meu computador eu tive que formatar ele E o programa que eu tinha em 360 Era o da própria câmera Mas eu fui tentar baixar de novo no site E tá... Tá dizendo que no... Ele tá em reforma O... 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 O programa Eles tão tentando melhorar Alguma coisa desse tipo assim E eu não tô conseguindo Com o antigo Converter pra 360 Tentei baixar outros Mas não funcionam Então tem paciência aí Que já já Tem um bocado de vídeo Que eu gravei Na pista de patins também Com as meninas Com a minha família Mas já já sai Ô cara Como é bom o verão Nossa Como é bom o verão Como é bom Não estamos ainda no verão Estamos na primavera É um pouquinho frio ainda Agora tá Acho que tá uns 24 graus 25 graus A noite é frio A noite dá 10 15 Entendeu? Que não é o frio Pra muita gente não é frio Né? Mas é um assunto Pra outro vídeo A gente já tá chegando Lá no OOP O pessoal fala Pô Alí Por que você faz vídeo Dentro do OOP Cara Eu já tenho vídeo Pra caramba Aí dentro do OOP É só vocês assistirem Os vídeos mais antigos Por favor Se não Eu vou ter Assim A gente fica muito repetitivo Né? Fazendo o vídeo Que a gente já fez Né? Aí tem hora Que você assiste o vídeo Assim Os inscritos mais antigos No canal Abraço Pra todos eles E os novos Que tão chegando Me fala Pô Alí Eu acho que Eu já assisti Esse vídeo seu Ou você já fez Você fez outro Repetindo Entendeu? Aí é meio louco Assim Entendeu? Mas bora lá Chegamos aqui No OOP É meio louco Chegamos Valeu galera Até o próximo vídeo